Fala rapaziada, eu sou o Kili, tô aqui com o Donk pra gente assistir mais um vídeo, fala oi Donk. Oi Kili, deixa eu te fazer uma pergunta rapidão? Levanta sua mão aí, rapidinho. A outra. Cadê a aliança que eu te dei, Kili? Bora assistir aqui hoje, depois de muito tempo, um resumo da zoeira do narrador de vídeos. Quanto tempo que a gente não assistiu o vídeo dele, ele também sai e volta do YouTube o tempo todo que o YouTube acaba com o canal do menino, coitado. Mas bora assistir aqui que é o episódio 90, então bora lá, deixa o like e bora. Estão dizendo por aí que quem não se inscreve no canal, o pai vira tiquetoker. Tá louco, já tô inscrito. Eu sou o mestre dos barcos. Nossa. Meu Deus, que arrepio, horrível. Eu penso. Olá atletas profissionais no esporte de salto na vara. Cês tão bem, miguinhos? Já se prepara e deixa o like, que o danadão chegou pra mais um resumo da zoeira. Nossa. Correndo uma delas. Meu Deus. Olha a inversão da doa. As bermudas tão grandes que parecem uma calça, né? Nossa, parece uma saia, uma saia de evangélico. Quando um baiano é contratado pra cuidar da boca de fogo. Sacanagem. Guilherme, se você rir, agora você vai ver. Fecha a cara. Pô, mas o cara não tá deitado com a arma do lado ali, né? A polícia chegando. Já acordou botando a mão na cabeça, tadinho. Tadinho. Viu, é nisso que dá baiano no mundo do crime. E a desgrama ainda deu sorte que foi achado pelos homens. Se fosse um traficante painho, tu tava muito fudido. Quer tomar o tiro aonde? Pelo menos eu não sou você que dorme no meio do... Enquanto um baiano dorme, um paulista passa vergonha. Meu Deus, amor, você vê? Meu Deus. Pô, é essa, tio? Só pra chamar a atenção da menina, mano. Olha que retardado. Pô, é essa, tio? Oxi. Quem disse pra sonqueiro que mulher gosta do barulho dessas bichirabegas? Que idiota, olha isso, mano. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Que idiota. Nossa, é igual quando eu vejo alguém passando a rua e empinando a moto. Nossa, eu torço muito pra pessoa cair só pra dar uma risada. Olha que idiota que o cara, ele veio até encontrar essa menina, mano. Meu Deus, mano. Quando elas escutam o ronco do danado amiguinho, a lágrima até escorre. E onde? Os caras realmente acham que é assim, né? Agora, quando elas escutam o barulho dessas futeiras... Olha, mano, o cara encortou na menina. Olha, eu tô aqui, seu cachorro. Puga-puga, eu tô aqui. Nossa, eu ia rir muito se a mulher fosse lá e desce um soltão no cara. japonês negro, filhote de pombo, gordo dentro do grau de mo... É o quê? Porra! Oia? Eu já vi japonês negro. Oia? O cara é um monjo mesmo. Eu nunca nem tentei fazer esses troços com bicicleta, que eu sei que se eu tentar eu vou cair. Tô péssimo pra fazer qualquer tipo dessas coisas. Oia? Eu posso estar corrido. Meu Deus! Meu Deus do céu! Opa, caralho, filho! O cara só tem nenhum trabalho! O trabalho do cara é ficar parado e esperar os carros passarem. O cara vai sair correndo. Olha, mano! Ainda bem que o cara foi lento! Meu Deus! Burro! Meu Deus! Meu Deus! Essa menina existe ainda! Meu Deus! O que você acha quando as pessoas falam que você vai ser a próxima Anitta? O quê? Que pessoas que falam isso? Quem foi? Que pessoas que falam isso? Eu acho uma comparação muito boa, até porque eu sou muito fã dela e tudo mais. Sempre fui. Mas assim, eu ainda acho pouco... Gente, a voz dessa menina, como é que tá? Eu quero chegar em um nível muito maior, tipo Whitney Houston... Oi? Falou certo! E o Tony Houston? Como sempre, sobre efeito de drogas pesadas. Arena Grande, Demi Lovato, Josh Indi... Ih! Pega essa maconha e vai vender pra gente ganhar dinheiro. O Gata Ron não falou nada não. Meu Deus! Porque com essa sua voz de gata, premia o máximo que você vai chegar na carreira da Anitta. Mano, eu gostei porque é a pergunta. Quando as pessoas dizem... É quando faz tudo que eu quero chegar, mas eu amo a carreira dela, com certeza. Olha isso! O Gata Ron não falou nada não. Meu Deus! É o rumo do Helena, mas é bem pouco que eu quero chegar. Não! 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 O cara quase entende nada, menino. A cara dele... A cara dele... Olha agora essa história. Bom dia, meu nome é Isaac. De mim, Tueta, Minas Gerais. Tomei as duas doses da vacina. Nasceu o fogo. O que? Aonde eu tomei... Olha, tá vendo? Colou. Então alguma coisa que tem acontecendo. É... A coisa que você tá... A porra do velho tá virando é o Magneto. Agora vai colocar aonde não tomei. Caiu. Tem alguém falando que ele tá úmido... Vai, Kid. As vacinas de Minas devem estar erradas. É mentira. Bota uma no teu braço. Ele tá colocando uma imã no seu braço, tio. Pra quê? O Ministério da Saúde tem por obrigação, com seus ministros e seus políticos e responsáveis, de dizer para o povo o que é isso. Porra, o cara tá virando X-Men e ainda tá reclamando. Meu filho se eu viro o Magneto depois de tomar a vacina, eu tava assim na minha rua agora. Vem aqui debater comigo! Eu quero a resposta disso do governo federal, do povo que tem, que é responsável por isso. Muito obrigado. Com certeza eles vão parar tudo que eles estão fazendo para poder te responder. Agora conheça um homem que não teme a morte. Bonito hein, Flávio. E gostoso. É, né? Tô até agora esperando você chegar em casa pra dormir. Eu tô até agora esperando você dormir pra não chegar em casa. No último vídeo, vimos esses dois cursos em prega acordando os vizinhos com som de despertador Samsung. Nossa. Tá, mas pra música de mim mais aí. O que ninguém esperava é que eles voltariam ainda pior. Nossa, toca aí se eu durmo mais. Meu Deus. Eu não suporto mais. Pessoas com som no carro devem acabar. Não existe som pior no universo que esse do despertador da Motorola, p*** que pariu. Certeza que o diabo que criou essa bosta... Meu Deus. Meu Deus. O oièrement. Meu Deus está caindo. Eis que o Brian inventa de comprar uma bike. Nossa, a merda. Nossa, eu jurava que alguém abria a porta do carro, tá ligado? Cara, ele ia dar de cara na porta. Nossa, muito ninja. Cara, dando a fuga, velho. Um moleque deu fuga de bike no Zome. Esse tem meu respeito. Só escondeu. Ela passou isso. Ela juraram que tava fazendo graça pra ela. E pra finalizar o resumo da zoeira. Nossa, mano, essa menina deve ser muito gostosa. Eu já vi esse vídeo. Eu falei que era gostosa. Nesse final, ele não entende mais nada. Eu fazendo TikTok aí na vida. Você podia fazer, moço. A roupa feminina, aí você faz o vídeo de costas e depois você vira a cara barbada do Duque. Barbada nenhuma. Ela tá sem barba agora. Não, esse pessoal já falou muita besteira pra mim. Eu normal que diria eu em TikTok. Eu, aquela criançada, enchei no meu saco. Gostosa, 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 gostosa. Isso aí ia dar os tiozão. Nossa, os tiozão. Os piores do TikTok. Olha os tiozão nos comentários das meninas, meu Deus. Oi, linda. Passa o WhatsApp. Que vergonha. Olha o PZ. Nossa. Às vezes eu abro o TikTok só pra ficar vendo esses comentários dando o WhatsApp. Os caras passam o número, sei lá, deles na rede social. Esse é meu WhatsApp. Me chama lá. Eu fico, meu Deus. Cara, realmente eu acho que a menina vai ver o comentário. Vai falar, nossa, é tudo que eu queria na minha vida. É, eu adoro. É, eu adoro que venham as meninas famosas. Eu sempre falo isso no Instagram, principalmente as meninas famosas. Camila Loures. Rica, linda, maravilhosa. Ricaça, lá em Londres. Ela posta uma foto dela lá, você olha lá os comentários. Linda, maravilhosa. Me chama no PV, é linda. Oi, gata. Casa comigo. Me chama no PV. Um tiozinho diz, sei lá, seus quarenta e tantos anos. Carecão, feião, com uma garrafa de... Um copo de cerveja na mão. A menina ricaça vai olhar pra isso e falar, nossa, agora. Era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria. Nossa, mas Deus ouviu minhas preces. E aí, qual foi a parte desse vídeo que você achou a mais engraçada? Fala aí nos comentários. Aproveita pra clicar no vídeo aparecendo aí na tela. Clica aí que você já vai pro próximo. Vai sempre clicando no vídeo do final que você vai assistindo uns 3, 5 vídeos direto aqui no canal junto com a gente. E eu também espero que te veja no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.